E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E estamos aqui de volta para mais um vídeo de Pokémon Leaf Green. E vejam só galera, o que eu adquirei recentemente pescando lá nas águas de Vermilion. Eu consegui galera, a Patrícia, o nosso querido Staryl, que eu tanto falei para vocês que eu queria, finalmente capturei. E aproveitei para treinar um pouquinho, que não foi nem tão pouquinho galera, o treinamento dele, vocês estão vendo até aqui embaixo, que eu encontrei ele no level 18. Então treinei ali 12 níveis de experiência, o que é uma quantidade bem razoável, entretanto longe do que a gente pretendia, né galera. Tá, pretender não é bem a palavra, mas do que seria o ideal. Porque o ideal seria treinar bastante aqui a Valkyrie, colocar ele em level 40 também, incluindo a Patrícia. Mas aí galera, seria muito complicado, eu acho que não vai rolar isso nem tão cedo, Enfermeira Joy, infelizmente, né. Vamos ver o quão emergencial será no futuro, evoluir esses Pokémons, aí a gente vê isso, beleza querida? Muito bom. Por que eu vim falar com você, inclusive? Porque eu acabei de falar, eu acho, com a Enfermeira Joy, mas nunca é errado falar com a Enfermeira Joy mais de uma vez, né, nunca é. Então vamos agora em direção ao ginásio dessa cidade, galera, que é o ginásio da Sabrina, até onde eu sei. O que nos dá aqui outro pequeno problema, né, que é o problema, galera, do Pokémon mais adequado. Eu não queria usar muito o Efraim, porque eu queria treinar outros Pokémons. Entretanto, o Rui é ruim, galera, nesse ginásio, já que ele é lutador, e o Valdir também, já que ele é venenoso, né, e é de planta e tal. Então, a melhor opção aqui ainda é o Efraim, galera, infelizmente. Eu posso deixar a Patrícia na frente, pra conseguir uma experienciazinha ali, né, no início, mas... Toda a confiança aqui será depositada, de fato, no nosso querido Firol. Vamos entrar então no ginásio, começar aqui essa disputa. Nesse ginásio sempre chatinho, né, por causa desses caminhos aqui pra lá e pra cá. Vamos então enfrentar aqui. Ok, o primeiro dos membros, né, que acompanha esse ginásio. Vamos lá, que é o Cameron. Cameron tem um Slowpoke, galera, aqui. É, né, a batalha vai ser muito favorável pra mim essa batalha. Deixa eu colocar, galera, o Valdir aqui. Valdir é bom que ele pega uma experienciazinha, pelo menos aqui nessa batalha, né. Tô meio confuso, galera, no meio da minha cara, mas ele tá tranquilo. Raso o lipo na cara dele. Pra trocar dano aqui. Tem vantagem, né, tem vantagens e tanto. Beleza, conseguimos vencer o primeiro. Próximo Pokémon, qual vai ser? Slowpoke de novo. Vamos meter, galera. O Valdir então aqui, vai. Vamos lá, Valdir, continuar batendo aqui. Firme e forte para conseguir mais uma vitória contra o outro Slowpoke. Beleza, galera, vencemos também. Vem o Slowbro por último. Pode ser um pouquinho mais complicado, mas eu acho que ainda consigo vencer aqui tranquilamente. Vamos ver, consegui... Ok, vai ser tranquilo, né, relativamente. Não tô tranquilo quanto eu gostaria que fosse, né, quanto eu pretendia que seja. Ou melhor, quanto eu pretendia que seria. É, quanto eu pretendia que fosse, melhor dizendo, né. Ok, beleza. Galera, mas... Loucuras aqui a respeito da pronúncia mais correta. A parte, vamos continuar aqui, né. Enfrentar o próximo adversário. Ok, de N1 ali mais ou menos, como de hábito, né. Deixa eu passar pra cá. Onde tem mais uma Landrius. E aí, Landrius, qual é a boa do dia? Vamos lá, então, enfrentar a galera Sabrina mais uma vez, né. Já enfrentei a Sabrina em várias oportunidades, em vários vídeos, em várias séries. Não sei se foram tantas assim também não, mas a quantidade foi razoável. Porque a Sabrina não aparece apenas nas séries de Pokémon Leaf Green e FireRed, né. Ela já apareceu em outras também, até onde eu me lembro. Acho que até de Hacks, galera, até onde eu me recordo. Vamos entrar com a Sabrina aqui. Ou melhor, com a Efraim, né, pra bater no Mr. Mime. Acho que o Drillpack, galera, é melhor do que o Pursuit aqui. Então vamos bater com o Drillpack mesmo. E é só alegria mais uma vez. Ei, Drillpack maravilhoso, galera. É isso que eu tenho. Vamos lá, então. Vamos manter aqui com a Efraim mais uma vez. Porque o Cadabra pode ser perigoso, galera, potencialmente. Drillpack na cara dele. Mais uma vitória pra gente aqui. Efraim monstrão, né, galera. 46 de level já. Tá ficando absurdo o Pokémon aqui. 680 contos por ter vencido. Deixa eu ir pra onde agora? Pra cá, pra esquerda. É válido. É bom que eu já passei por todo lado direito, né, galera, desse ginásio aqui. Pelo menos, aparentemente, todo lado direito foi concluído. Quer dizer, quando eu vencer esse cara, né, vai ser concluído. Porque não foi concluído ainda. Vamos lá de... Bubble Beam tá em 31, galera. O Cadabra de level, né, então não é tão preocupante assim. E como? É porque o problema, galera, é que a Patrícia não é psíquica ainda, né. Se não ser do psíquica, ela não tem resistência contra outros golpes psíquicos. Mas deixa eu manter só mais um pouquinho aqui. A Recover vai complicar. Porque acho que ele recupera o tanto que eu dou de dano nele. Talvez até mais. Provavelmente mais, na verdade. Tá, é dito e feito, né. Dito e feito, ele se recupera muito, galera. Se recupera muito. É, vamos trocar de Pokémon, vai. Pra agilizar o processo também. Entra aí, Efraim. Chega de se curar, bicho. Psaibina. Minha cara, tranquilo. Qualquer coisa aqui no Efraim. É relativamente tranquilo. Consegue sobreviver. É esse o caso. Conseguimos aqui mais uma vitória. Vem o Slowpoke por último. Podemos utilizar, então, o Valdiria. Entra aí, Valdiria, mais uma vez. Pra parte de se parar aqui da brincadeira. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Guarda ainda na lembrança. Ok, vamos lá vencer aqui. E deixar de cantar molejão. E vamos para o próximo Pokémon dele. Que é o Mr. Mime. É, né? Efraim, volta aí. Volta aí, Efraim. Vamos lá, que eu confio em você aqui. Confio em você com seu Drillpack. Efraim tá indo muito bem por enquanto. Não tenho do que reclamar, né? Não tenha dúvida disso. Vem outro Cadabra agora. Outro Cadabra. Galera, o penúltimo. Pokémon dele? Não, o último já. Drillpack, então, pra finalizar essa batalha aqui. Conseguir o dinheirinho desse maluco. Passa o dinheiro aí, maluco. Qual é o dinheiro? 620. É, tá chato, né, cara? Tá chato isso. Mas fazer o quê? Não é o quê? Deixa eu passar pra cá, então, galera. Agora. Voltei tudo. Deixa eu passar pra cá, então. Ok, aqui. Foi novo, galera. O caminho. Uma menininha aqui do cantinho, né? Qual é a boa querida Tasha? Ela tem um Ghastly, galera. Ela tem um Ghastly ali. Vamos lá de Bubble Bean na cara dele. Bubble Bean na cara dele. Bom, Bubble Bean. Galera, gostei. Confuse Ray. Isso pode ser perigoso pra mim, mas também pode ser completamente inútil para ele e bastante útil para nós, né? Ok. É, por enquanto. Por enquanto foi bem. Por enquanto foi bem. Bom trabalho, Sabrina. Vem outro Ghastly. Ghastly? Outro Ghastly, galera. Agora, na sequência. Mais uma bola fantasma aqui, né? Basicamente, o Closter que você desprendeu da sua concha. Vamos bater aqui no Bubble Bean. Saiu da confusão já. Boa, Patrícia. Aí gostei de ver, hein? Aí gostei de ver. Aí é sucesso. Nightshade é bem chato, galera. Nightshade é bem chato. Tá aí, né? Tá aí com chato esse golpe, mas conseguimos a vitória. Independente disso, que foi bom. E vem um Raunter para finalizar. Vou permanecer, galera, com a Sabrina aqui. Mas vou trocar na sequência. Vou colocar o Efraim aqui. Entra aí o Efraim para conseguir a vitória aqui com facilidade. É, dá para vencer com facilidade. Drillpack, galera, aqui. Mais uma vitória. Por um momento eu pensei que o Drillpack era normal, né? Mas eu me lembrei há tempo que era Fly, né? Não precisei também me lembrar, né, galera? Eu teria visto também. Eu teria lido, né? Porque apareceu ali que era Fly. Mas eu me lembrei dessa vez, né? Vamos comemorar. E aí, grande comemoração. Ok, vamos lá. Voltando por aqui. 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 Tem mais uma menininha aqui. E aí, querida? Como é que está você nesse dia bonito? É Stacy, galera. Stacy tem um Raunter aqui com o level 38. Perigoso ele, galera. Potencialmente, sim. Potencialmente perigoso. Potencialmente complicado. Vamos lá, então, enfrentá-lo utilizando o Efraim. Ainda bem que ele errou, galera. Quer dizer, não afeta, né, minha pessoa. Drillpack aqui na cara do bicho. Drillpack na cara do bicho. Level 31 para a Patrícia. Boa, Patrícia passou um level, né? Finalmente. E derrotamos aqui mais um adversário. No caso, uma adversária. Aqui chegamos aonde? Chegamos no último piso, galera. Aqui, ó. Dessa parte da esquerda. Sendo assim, só falta a pessoa que está aqui do meu lado direito. E a líder, né? Até onde eu me recordo. Se eu não calculei mal, né? Ok. Deixa eu colocar aqui o Valdir. Entra aí, Valdir, meu garoto. A minésia. Tá tranquilo, né? É aquela coisa. Azul Leaf na cara dele. Vai reduzir o dano, provavelmente. Azul Leaf. Witty Draw. Ok. Mas aí não vai bufar a mesma defesa, né? Vai ser outra defesa aqui que ele está bufando. Então tá tranquilo. Vamos lá bater mais uma vez aqui. E a hora de finalizar essa batalha, né? Poderia ter ido até Divine Reap, mas agora já foi. Derrotamos mais um carinha. Falta só... Essa pessoa que está aqui na direita, né? Tem alguém aqui na direita, né? Tem sim. Vamos lá então chegar nessa pessoa. Não, a pessoa não é a Sabrina ainda. Calma. Eu quero ir na direita primeiro. Não, aqui também não. Pera aí. Deixa eu garantir, galera. Pra ver onde eu estou. Ok. É aqui mesmo que eu achei que eu estaria. Bom, aqui eu vou pra onde? Pra cá. E aqui? Eu vou direto na Sabrina. Eu não queria ir direto na Sabrina, galera. Como é que eu faço pra não ir direto na Sabrina, menininha? Tu sabe me dizer? Pra me informar. É assim. Era o caminho mais óbvio, galera, que tinha. Sempre é assim, né? Sempre é o mais óbvio que tem. Ok. Vamos lá enfrentar então a Amanda aqui. Amanda tem um Ghastly. Amanda é um nome interessante, galera. Aqui todo mundo conhece uma Amanda, né? Não é um nome tão comum assim. É comum, mas não é uma Maria nem um José, né? Entretanto, todo mundo conhece uma Amanda, galera. Quase todo mundo. Eu tenho essa teoria. Todo mundo conhece uma Amanda ou conheceu uma vez na vida, falou com alguma. Eu tenho essa teoria. Vamos lá de Bobo Bean aqui. Ih, não deu certo, galera. Dessa vez o Bobo Bean como eu gostaria, né? Nightshade aqui na minha cara. Morreu assim, galera. Patrícia, de maneira triste e dolorosa. Vamos colocar então aqui o Valdiru no lugar. Entra aí Valdiru no lado de Vine e Rib na cara do bicho. E derrotamos, galera, o Ghastly. Próximo Pokémon, qual vai ser a pedida? Haunter, galera. Posso vencer todo mundo aqui, apenas com o Valdiru também, né? Vamos então fazer isso mesmo. Vine e Rip aqui no Haunter. Beleza. Nightshade em mim. Nada muito problemático, né? Mas o Razulife ali nele. Ok. E conseguimos a vitória, galera. Conseguimos a vitória, galera. Beleza. Derrotamos a Amanda aqui. E agora podemos fazer duas coisas, galera. A primeira delas é voltar até a Enfermeira Joy. E a segunda é continuar daqui mesmo. E acho que eu vou adotar a segunda alternativa por uma questão de não querer voltar tudo de novo. Ok, né? A questão simples. E o objetivo é, na galera, de preguiça de voltar aquela bagaça toda. Vamos lá então. Usar uma Super Potion aqui. No Efraim. Efraim, como isso aqui, Efraim? Vai ficar 100%. Vai ficar exatamente 100%. Deixa eu ver, galera, como é que ele tá de PPs aqui. Do Drill Pack. Cadê? 13, galera. Mais do que o suficiente. Dá pra 3 vidas isso. Deixa eu passar pra cá então. Não é que eu quero ir ainda não. É pra cá, talvez. Não. É pra cá. Tem como chegar direto, galera? Nessa... Na Sabrina, por aqui? Não tem como chegar direto. Não tem como chegar direto. Então eu vou ir por aqui, galera. Porque eu acho que por aqui eu chego em algum momento. É por aqui, eu acho. Não, não é por aqui. Por aqui? Por aqui eu continuo no caminho certo. Como é que eu chego lá? Ok, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá pensando que é assim? Não. É algum desses aqui, galera, eu acho. Pelo que eu me lembro... Talvez seja esse aqui de baixo, eu acho. Não. Achei errado. É esse outro de baixo, talvez? Aí, galera. Beleza. Conseguimos finalmente chegar lá nessa Sabrina aqui, né? Claro que foi a última opção, né? Que eu escolhi. É sempre uma sorte, né, galera, violentamente alta essa minha. Porque mesmo que eu não soubesse de nada, como eu não sabia, né? Tava perdido aqui. Qual era? Já tinha me esquecido por completo. Acho que se eu ter acertado, era muito alta aqui. Pelo menos a chance de eu ter acertado antes da última, era bastante alta, né? Mas beleza. Vamos dar uma salvadinha, galera, rápida aqui no jogo. Pra tentar enfrentar e vencer, logicamente, a Sabrina mais uma vez. Ok, galera. Lá vamos nós. Me desejem boa sorte aqui, que eu vou precisar, né? Vou até colocar o Efraim, galera, na frente agora. Porque eu não quero correr riscos desnecessários. Vamos colocar, então, o Efraim aqui, justamente pra evitar isso. Ela deve ter uns três pokémons aí, eu acho. Ok. Tem quatro. Surprise. Surprise tem quatro. Mas tudo bem. Drill Pack aqui, galera, do Efraim. Primeiro no Hit KO, né? Contra líder. Muito bom, Efraim. Gostei de ver. Mr. Mimey na sequência. Quanto de level ele tem? 37. Tem até menos. Drill Pack, galera, aqui na cara do bicho. Eu acho que o principal dela já usou, né? Que era o Cadabra mesmo. Level 47. Beleza. Quero aprender Agility, mas não vai aprender. Ok. Nope. Stop Lera, nem que sim. Não é pra aprender essa bagaça. Vem o Venomote. Tem vantagem contra o Venomote também, né? Na verdade, a vantagem que eu tenho, galera, até agora é essa, né? Os outros eu consegui vencer apenas por dano físico, vamos dizer assim, bruto, né? Dano físico não, dano bruto. Isso que eu queria dizer. Vamos lá. Tem o Alakazan. Não é esse aqui o principal dela. 43 de level. Drill Pack, claro, no bichão, né? Bichão é ok. Não teve bichão, né, galera, pro Efraim. Efraim não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento. A galera passou por cima de uma maneira tão violentamente humilhante. Que até eu, galera, tô um pouco constrangido. Beleza. Ok. Ok, Sabrina. Foi isso, né? Foi isso aí. Foi isso aí. Não deu nem pro início, né? Tenho que ser sincero aqui com você. O nosso querido Pokémon. O nosso Fearow aqui, matador. O Efraim. Passule. A mão na bunda. No bom sentido, logicamente, né? E agora o que vamos fazer, galera? Vamos embora do ginásio, né? Em algum momento eu vou conseguir sair daqui, vai. Em algum momento eu saio, galera. É mais fácil sair do que entrar. Já tão perto da saída, inclusive. Vejam só. Acabei errando, mas tudo bem a saída. Ok. Não é por aqui. É no último de novo. Caraca, maluco. Sempre no último, galera. É sempre no último. Deixa eu então dar uma voltadinha lá na Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, minha querida, conseguir mais um Insignia aqui. A Insignia da Sabrina. A Insignia dos Pokémons Psicos. A Insignia dos Pokémons Psíquicos. Enfermeira Joy. São muitas frases, né? Com três ou mais sílabas para serem ditas rapidamente. Aí fica complicado. Mas ok. E o que vamos fazer agora, Enfermeira Joy? Abandonar a sua cidade. Infelizmente para mim, que queria ficar aqui por mais tempo. Mas terei de ir embora, porque a minha jornada agora é em direção a Fúcsia. Até onde eu sei. Deixa a galera ver onde que fica a Fúcsia aqui no mapa. Com a ajuda até do Fearow, né? Posso fazer esse recurso aqui. Temos Vermelho para cá. Aqui tem um caminho. Aqui tem uma rota 16, né, galera? Marota. Rota 18 e tal. Vamos por essa rota, galera, aqui. Até porque acho que não tem outra opção, não. Vamos lá, então, pegar essa rota aqui. Beleza. Vamos lá, então. Acho que vou precisar da bicicleta, galera, nessa rota. Se eu bem me lembro. Olha, tem um Snorlax, galera, aqui também. Vamos, então, usar aqui a flotinha dele. Até para treinar um pouquinho meus pokémons, vai. Ok. Vamos lá, galera, treinar aqui, né? Contra o Snorlax. Acorda aí, palhaço. Porque eu comecei, galera, com a Efraim. Tem que ter trocado. Bom, agora já foi, né? Entra aí, Rui. Entra aí, Rui. Vamos lá. Vamos lá aqui, galera. Bateram de Mad Punch. Minha voz ficou esquisita, galera. Porque eu dei uma rota aqui de leve. Então, foi por isso que vocês viram a tonalidade mudar um pouco. Vamos lá de Mad Punchzinho aqui na cara do gordo. Ou melhor, né? No seu corpanzil. Ele tentou usar o Snor, galera, mas não está dormindo, né? Snorlax. Tem que perceber isso. Você está acordado, apesar de não parecer, né? Ok. Derrotamos aqui, galera, o Snorlax. Que ralou o peito, né? Ok. Vamos fazer o seguinte, então, aqui, galera. Vamos fazer... Eu cliquei no botão errado. Beleza. É isso que vamos fazer, galera. Clicar no botão errado. Não, vamos... O que eu ia fazer aqui mesmo? Agora que... Ah, ia mudar lá todos os pokémons. É verdade. Vamos colocar a Patrícia na frente de volta. Deixa eu passar para cá, então. Ok. Aqui é a hora da bicicletagem, né? Meu Deus, tem muita gente aqui, galera. Tem muita gente aqui. Eu não vou chegar na cidade hoje. Não vou chegar na cidade que eu quero chegar, né, galera? Ainda hoje, infelizmente. Porque esse caminho aqui é muito prolongado. Tem muita gente aqui para ser enfrentada e vencida, né? Bubble Bean. Na cara do Grimer, é... Ok. Para matar em duas vezes. Vamos ver aqui se eu consigo assaltar a segunda. Consegui. Então, matei. Próximo pokémon aí. Motociclista. Qual vai ser? Um Koffing. É. Nenhuma vantagem, galera, que eu tenho aqui, né? Mas... Eu também não tenho desvantagem. Vamos aproveitar disso. E para evoluir, galera, a Patrícia, eu tenho que usar depois, né? O Waterstone. Mas o último golpe que ela prende como estádio, eu acho que no level 40 e cacetada. Sendo assim, vai demorar um tempinho para ela evoluir, galera. Pelo menos para eu evoluí-la, né? No caso. Derrotamos, então, aqui o Lau. Valeu, Lau. Deixa eu passar para cá. Meu Deus. Só tem um milhão de pessoas, galera. Logo na entrada, já. Ok. Tem um carecoso aqui. Inclusive, é o Luke, que tem um monkey. Ok. Hoje é o seu dia de sorte. Entenderam, galera? Vamos lá de Bubble Bean aqui na cara do macaco. Toma aí o macaquinho. Macaquinho, macaquinho. Macaquinho violento, hein, galera? O macaquinho veio nervoso. O macaquinho está nervoso. Morre aí, macaquinho. Fica de boa, dá uma descansada aí. Descansa aí, macaquinho, que tu está muito nervosinho. Vamos lá, então, enfrentar o Machop agora. Ok. Derrotamos o macaquinho estressado. Vamos, então, enfrentar o nosso amigo... Não sei. Bicho estranho. Vamos lá de Bubble Bean, galera, na cara aqui do malhado. Do... Leo Stronda na infância. Ok. Revenge é chato, galera. Revenge é tão chato. Ok. Vamos lá, então, colocar aqui a Valkyria para terminar essa batalha. Entra aí, Valkyria. Vamos terminar isso. Utilizando o Ember. Não terminou isso, Valkyria. Tenho certeza que você conseguiria terminar de prima, mas não conseguiu. Conseguiu só na segunda, mas tudo bem. Leve o 22 para a Valkyria ainda assim, né? Derrotamos, então, aqui, galera, o Luke. Vamos fazer o quê? Agora vamos voltar. Vamos voltar, galera, ainda que não seja muito produtivo. É isso que eu irei fazer aqui, porque eu quero treinar meu Pokémon, né? Eu quero treinar e não vou abdicar, galera, dessa pretensão. Deixa eu voltar ali, tô aqui, falar com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, minha querida, me ajuda mais uma vez aí. Que eu tenho um bilhão de pessoas para enfrentar ainda hoje. Tudo bem que eu não vou enfrentar todo mundo, né? Ainda hoje, mas... Vou enfrentar pelo menos mais alguns ali. Então, preciso de toda ajuda possível e disponível aqui para a minha pessoa. De preferência. Deixa eu passar para cá, galera. Pegar, né? Automaticamente. Minha bicicleta, porque eu gosto disso. Gosto dessa automaticidade, né? Não precisar ir lá na bolsa e pegar e tudo mais. Ok. Tem um Machopzinho aqui, mais um Machop. Vamos lá de Bubble Beam, galera, na cara dele. Sem Revenge dessa vez, né, Machop? Por favor. Ah, não. Aí você fica complicado, né? Aí fica triste, né? De novo, galera. Esse dano violento na minha cara. Caraca, para, Machop. Ok. Próximo Pokémon, galera, vai ser o Monkey, né? O macaquinho ali. Rebelde. Vamos lá de Bubble Beam aqui. O NITKO na cara dele com o Critical Hit. Não, mas tudo bem. Ele usou Focus Energy. Tá bom. Isso tá tranquilo, galera, pra gente ainda. Bem tranquilinho aqui. Bem passeio no parque, por enquanto. Level 32. Falta um Cocôzinho ali. E vem mais um Machop, galera. Esse Machop tá... Tá me incomodando com esses Ruivendes aí dele. Vamos então fazer o seguinte. Adotar uma estratégia... Mais bundona. Vamos colocar o Rui aqui, né? Também conhecido como mais cautelosa. Ok. Vamos lá bater aqui, galera. De qualquer coisa, né? Qualquer coisa mata ele, ó. Não sei. Vamos lá, galera. De Sky Upper Cudge aqui, vai. Sky Upper Cudge na cara do bicho. Conseguimos a vitória. Bom trabalho, time. Gostei de ver. Conseguimos dividir a experiência aqui. E derrotamos mais uma Landrilso da motocicleta. Tem pelo menos mais três, né? Fui metade, galera. Fui metade só. Ainda falta outra metade. Os outros 50% aqui de integrantes do time maligno desse trecho. Vamos lá de Bubble Beam, então, no Easy. O Easy é um pouquinho arriscado, galera. Bater eles com esse golpe aqui. Ok. Deixa eu ver qual vai ser a volta. Os Ludge já me matam, né? Já morreu, galera. O meu Pokémon 200 vezes aqui nesse vídeo, né? Mais de 270 bilhões. Vamos lá entrar com o Rui aqui. Entra aí, Rui. Vamos lá de Mega Punch na cara do bicho. Ok. Mega Punch foi menor do que o dano que eu gostaria, né, galera? Mas tudo bem. Tudo bem. Mega Punchzinho aqui mais uma vez. A gente termina essa batalha. Derrotamos mais um Pokémon. E conseguimos, galera, derrotar o Riddell aqui no pacote. Deixa eu voltar, então, rapidinho mais uma vez para a Enfermeira Joy, né? Porque meu Pokémon faleceu que está em treinamento. É uma crise, Enfermeira Joy, quando isso acontece. Deixa eu, então, fazer o seguinte. Voltar aqui, galera. Recuperar meus Pokémon usando a velocidade. E depois, Enfermeira Joy, minha querida. Vamos voltar ali mais uma vez para a competição dos motociclistas para treinar nossos Pokémons. E aproveitá-la para dar um treinamento aqui no restante da equipe. No caso, claro, o estádio dessa vez é o Foco. Vamos lá, então, da Logoff aqui, né? Ou melhor, da Logoff. Vamos, então, sair daqui, né, galera, do computador e da companhia da Enfermeira Joy. Que, infelizmente, né, sempre é. E vamos passar pra cá mais uma vez. Vamos encontrar uns carecas, né? Que interessante isso, galera. Estou lá na companhia da Enfermeira Joy, bonita, divertida, simpática. Mulher ali, né, no grau. Ok, maravilhosa, espetacular, rainha. Aí, depois, eu tenho que ir, galera, enfrentar os malucos com motocicletas, né? A vida é triste, galera, a vida é triste. Vamos lá de Bubble Bean, ok? Bubble Beanzinho ali no Easy. Só pra ver como é que é. Ok. A volta dele, né? Ele voltou de Sludge, galera. Teoricamente, sobrevivo, né? Mais um Sludge aqui pelas minhas contas, pelas minhas matemáticas, né? As matemáticas muito elaboradas. Acho que ele vence aqui. É, venceu até agora sem tomar muitos reveses, né? Não ficou com a vida muito baixa. Ficou com baixa, mas um baixa normal pra ele. E também... O que mais, galera, que ele ficou? Tô com sono hoje. Esqueci o que eu ia dizer aqui. E também ganhou a batalha e pronto. Vamos lá de Bubble Bean. Bubble Bean na cara dele. Ok, do Koffing. Morre aí, Koffing. Não morreu em uma só, ninguém morre em uma só. Galera, por copos aquáticos. É uma tristeza, né, isso? É uma tristeza, mas é assim, galera. Aos poucos que se vai ao longe. Nem sempre, né? Mas dessa vez é assim. Vamos lá, então. Não trocar aqui. Ou melhor, vamos trocar. Dessa vez eu vou trocar, senhora. Dessa vez eu vou trocar. Tá arriscado. Vamos colocar o Valdir, então, aqui de volta. Entra aí, Valdir. Vamos encarar aqui o Wizzing. Utilizando o Orazolif mais uma vez. Ok. Beleza, galera. Mais um danozinho interessante. Smog na minha cara. Ai, cacete. Ainda bem que não deu nenhum dano residual, né, galera. Nenhum problema, condição, coisa assim. O que é interessante sempre. Vamos lá, então, terminar aqui os trabalhos com Vine Rip. Beleza, galera. Vencemos aqui mais um carinha. E esse era o sexto ou era o quinto? Vamos olhar. O sexto é a quinta pessoa, galera, a ser enfrentada aqui. Acho que era a quinta, né? Essa aqui eu não enfrentei ainda. É. Ainda tem esse cara, galera, aqui. Parece que é uma espécie de líder aqui. É. Não. Na verdade, não. Na verdade, não muito líder. Vamos lá bater aqui, galera, de Bumblebee no Monkey. Vamos ver como vai sair isso. Saiu razoavelmente bem, né? Eu admito. Eu admito. Eu admito. Patrícia faleceu. Era mais uma vez. O que também não é surpreendente para ninguém, né? Vamos colocar o Valdir aí. Entra aí, Valdir. Vamos bater de razo livre aqui na tua cara. E terminar mais uma batalhinha. E por último, galera. Machop. Não vou dizer não, galera. Melhor, eu vou dizer não. Justamente porque... Ainda que eu não vá fazer a coreografia, eu deixo alguém fazendo aqui por mim. Ok. A coreografia... De que, no Big Gamer? A coreografia de outra coisa, galera. Que eu estava imaginando aqui. Mas misturei as conversas. Vamos lá, então, passar a idade. A idade chega assim mesmo. É da ladeira abaixo. Vamos lá, então, enfrentar mais esse carinha que está aqui na frente. Qual é a boa carinha? Eu não sei se eu estou muito preparado para enfrentar toda a gente assim na sequência, né? Para ser bem sincero. Razulife aqui no Machop. Vamos lá. Vencemos em uma só. Muito bom. Level 45 para a gente. Não, falta muito. Tá, muito também no meu caso. É, pelo adoro da carruagem não parece muito, mas eu acho que eu desviro para a primeira vez. Ainda parecia bastante coisa, galera. Vamos lá, então. Eu estou falando de coisas que não fazem mais sentido. Eu estou confundindo os assuntos aqui. Vamos lá de Razulife da cara do Machop. Ai, estou com muito sono mesmo. Ok. Levei o 45 aqui para o Valdir. Boa, Valdir, meu garoto. E conseguimos derrotar o Isaiah. 696 foram ter conseguido vencê-lo aqui. E deixou a galera focar aqui no jogo, né? E não misturar mais assuntos. Vamos lá, então. Virgil. Ok. Temos o Virgil, galera, aqui. Contra ele utilizaremos o quê? Razulife também, né? Vai ser o Razulife também. Ok. Bom Razulife. Bom Razulife. Valdir, gostei de ver. Gostei de ver. Ok. Beleza, galera. Beleza. Vamos lá continuar aqui com ele, né? Porque temos um Koffing aqui. Cuja batalha não é tão favorável para a gente. A gente sabe muito bem que não é aquela coisa linda, né? Mas coisa linda só tem eu mesmo, a Enfermeira Joy. Ok. Até parece, né? No Big Gamer. Derrotamos aqui o Koffing também, sem dificuldade. O próximo Pokémon vai ser o Weezing. E depois dessa eu vou voltar, galera, na Enfermeira Joy. Quero renovar mais Pokémons para treiná-los também, né? No caso, quando eu falo no plural, é na verdade no singular. Porque no momento é só o Star que eu estou treinando mesmo. E sou o único que está morto também, né? Mais um Razulife aqui. Mais uma vitória. Vamos voltar, então, na Enfermeira Joy rapidinho. Enfermeira Joy, estou voltando, minha querida. Estou voltando, vai ser difícil aqui, né? Subir tudo de volta nessa bicicletinha. É um pequeno esforço, mas eu consegui esse esforço, Enfermeira Joy. Apenas para falar com você. Mentira, não foi só por isso, não, né? Porque também eu preciso falar com ela para recuperar meus Pokémons, né? Os motivos aqui, infelizmente, não são dos mais nobres, né? Enfermeira Joy, minha querida. Vou aproveitar e ver o tempo de vídeo aqui para ver quanto já foi. Temos uns bons, galera, 3 ou 4 minutinhos ali extras para continuar mais um pouquinho ali. Para aquela parte de ciclovia, sei lá o que é aquilo. Vamos lá, então, galera. Voltar para lá, Enfermeira Joy. Ok, você viu falando, Enfermeira Joy, coisas que não faziam sentido? Agora há pouco. Ok. É como se estivesse, galera, meio que sonhando. Misturando coisas, sabe? Quando você está meio sonolento, que você mistura uma coisa com a outra. Estava pensando em outra coisa, em outro assunto. Ok, beleza. Que vocês não conhecem, por isso que não fez muito sentido. Eu nem sei, na verdade, como é que saiu no vídeo a parte, mas... Ficou muito louco. Isso aí eu tenho certeza. Bubble Bean na cara do Mucky aqui. Não vai ser muito bom, né? Nossa, galera. Ok, né? Caprichou em não ser muito bom, hein? Caprichou nisso. Caprichou. Entra aí a Frainha. Vamos lá, Slug na minha cara. Só não fica envenenado que tá bom. Ah, tá bom. View Pack na cara dele. Beleza, conseguimos a vitória aqui, galera, no Mucky. Experiência compartilhada, sempre interessante, né? Agora, compartilhamento, experiência. Na verdade, não é sempre interessante, não. Mas, dessa vez, foi. Deixa eu passar por aqui. Esse carinha eu não enfrentei, galera, ainda. Chega mais aí, carinha. Chega mais, carinha. Volta aqui, carinha. Cadê esse carinha? Deixa eu correr, galera, aqui. Dudu, ok. Mais um Pokémon Selvagem apareceu. Minha bicicleta nem andou, galera. E já apareceu outro. Ok. Ah, meu Deus do céu. Recorde agora mundial. De Pokémons aparecendo em curto espaço de tempo. Ok, consegui, então. Bora dar o carinha aqui, finalmente. Que era o meu objetivo inicial, né? Vamos, então, agora vencer o Raul. Grande Raul, galera. Vamos lá bater aqui no Raul, utilizando o Bubble Bean da Patrícia. Vamos lá, Patrícia. Quero 33 hoje, de leve, Patrícia. 33. 33 é um número bonito, né? É um número encorpado, faz diferença. Faz uma presença ali. Ok, é legal, porque é repetitivo também, né? 3, 3, aquela coisa toda. Muitos motivos idiotas, agora que eu dei aqui, né? Pela importância do número 3. Nenhum deles justifica nada, mas tudo bem. O que interessa, eu quero vencer essa batalha aqui e conseguir mais level. É isso que interessa. Um Full Swipe. Dois, três. Para por aí também, né? Ok. Bobinha. Parou, né? Parou por aí, valeu. Focus Energy, galera, dele. Vamos bater, então, aqui com o Bubble Bean mais uma vez e conseguir a vitória. Aí, galera. Que bonito. Que alegria. 33 de level. 33, galera, de level. Que beleza. Quer aprender minimais também, Patrícia. Ficou com inveja do Mucky, né? Que sabia fazer isso. Quero fazer também. Mas, Patrícia, infelizmente para você, né? Que queria aprender essa estratégia nova. Esse golpe aí. Eu não sou muito fã de golpes estratégicos tal qual esse é. Ok. Já enfrentei esse carinha aqui, eu acho. Mas, eu queria ter certeza. Certeza adquirida. Vamos, então, descer para... Esse cara eu já enfrentei, galera. Acabei de enfrentar esse maluco, né? Beleza. É tudo igual, né? A galera complica um pouquinho. Mas, tá bom. Tem que se identificar pela geografia aqui. Pela disposição em que eles estão no mapa, né? Vem o Voltorb. Não é uma batalha das melhores, galera. Para mim, né? Mas, posso usar o Valdir aqui sem problemas. Entra aí, Valdir, meu garoto. Vamos bater aqui. Na cara do Voltorb. Ok. Vamos lá, galera. Sleep powder eu dei nele. Miscliquei, galera, aqui. Miscliquei, miscliquei. Vamos lá, então. Bateria de Razolife aqui no Voltorb. Toma aí, Voltorb. Morra uma só. Obrigado por ter atendido o meu desejo. Ok. Se tudo fosse assim na vida, galera. Tão simples, né? Eu peço e acontece. Seria muito mais fácil. Vamos lá de Razolife aqui, galera. Mais uma vez. Um outro Voltorb. Dessa vez aqui também. E conseguimos, galera, vencer aqui. Mais uma batalha. E acho que por hoje vai ser só isso. Agora, por hoje vai ser só isso aqui. Vou voltar na Enfermeira Joy rapidamente. Ou não. Tão rapidamente assim, né? Em virtude aqui da característica íngreme, né? Dessa parte do mapa. Mas vou voltar na Enfermeira Joy. Quero que queira, quero não. Rápido ou devagar. Por aqui aproveitaremos também, galera, para encerrar esse vídeo por aqui. Já fizemos bastante coisa, né? Na verdade não foi tanto. Conseguimos apenas vencer o ginásio. Pegamos o estádio também off. O que pode contar também que a galera comprou... É, foi bem produtivo, sim. Foi bem produtivo. Quer dizer que foi um vídeo normal, mas não. Foi bem produtivo. A galera foi bem produtivo mais uma vez. Felizmente aqui para a gente. E então é isso. Muito obrigado por ter assistido, galera. Mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui. No canal Noob Gamer. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e mais um vídeo. Desculpem aí pelas loucuras. Que falta de sentido em algumas frases. Um grande abraço para vocês. E fui.